Você pode enganar as pessoas um ano, dois anos, né? Mas 54 anos, enganar todas as capitais do Brasil e várias cidades e vários países, né? É difícil. Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos. Eu sou especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. E você tá no canal Metaforando, o maior canal do Bates Mora. E já que é um assunto que vocês sempre pedem pra falar mais sobre pessoas com personalidades antissociais, os famosos psicopatas, eu vou trazer pra vocês hoje cinco pontos sobre a confiança de uma pessoa com transtorno antissocial, os famosos psicopatas. Vale ressaltar que não são todas as pessoas que têm transtornos antissociais, os, digo, psicopatas, que são essencialmente pessoas matadoras, assassinos em série. Porém, a gente vai se referir a essa parcela da sociedade, tá? Não só assassinos em série, mas pessoas que cometem ali delitos, atos criminosos, que possuem personalidade antissocial. Então, psicopatas e, ao mesmo tempo, criminosos. E os crimes vão desde assassinato até, por exemplo, fraude, estelionato, coisas que podem acontecer com você no seu dia a dia, infelizmente. Como que esses caras, então, são tão confiantes? Geralmente, você vê um filme, o psicopata tá sempre com um sorrisão estampado na cara, ele não tem medo, ele não grita, ele tá sempre confiante, crendo que ele sabe que vai dar tudo certo pra ele e ele vai conseguir o objetivo dele. O primeiro ponto, então, é a personalidade manipuladora. Como ele tem esse tipo de personalidade em uma pessoa com transtornos antissociais, que vai escalar ali um comportamento delituoso, ela tá acostumada a ser manipuladora. Consequentemente, ela entende que, quando ela quer algo, ela consegue manipular a situação pra resultar da forma que ela quer. Ou seja, ela acha que ela consegue manipular tudo, até mesmo o destino dela. Isso é bem evidente, por exemplo, no Death Note, né? A personalidade do Kira, ele acha que ele pode manipular não só pessoas, como o resto do mundo e se tornar um deus. O simples fato de psicopatas observarem as outras pessoas, que são levadas por emoções, que tomam impulsos emocionais, e olharem pra si e perceberem que eles, psicopatas, conseguem controlar suas emoções, e ter ali uma coisa que as outras pessoas, a maioria, não tem, né? Que é esse controle e essa frieza emocional, já leva eles a se considerar acima da média e, consequentemente, achar que eles vão se dar bem e, consequentemente, ficarem mais confiantes. Você achou bacana esse termo? E quer entender o comportamento psicopático ali na face, como uma pessoa que tá tentando te enganar e se sente superior, vai demonstrar esse comportamento? O meu curso, A Linguagem Corporal da Mentira, um curso intensivo presencial de dois dias, vai ocorrer na cidade de São Paulo, no dia 14 e no dia 15 de setembro. Pra fazer a sua matrícula, é só clicar no link que tá aqui na descrição, se inscrever e a gente se vê lá. Segundo ponto, a ausência de culpa. Isso é um traço bem marcado na psicopatia, né? Além da falta de empatia, eles também não sentem remorso. Um estudo mostrou que psicopatas têm grande dificuldade em identificar expressões de felicidade genuína e tristeza e medo. Ou seja, eles não conseguem detectar se uma pessoa está feliz, tampouco se ela vai ficar abalada ou como que ela ficou após um ato que eles podem fazer. É tudo o que eles querem e só o objetivo deles prevalece. A ausência de culpa faz eles pensarem que não há o que temer, uma vez que eles não vão se sentir culpados, então só pode dar certo. Mais uma vez, ficando confiantes. Terceiro ponto, reforços positivos por pessoas ao seu redor. Como os psicopatas são pessoas altamente manipuladoras, eles sempre estão usando as outras pessoas. Mas uma das coisas que eles fazem muito é utilizar o carisma para ganhar apoio das pessoas ao redor deles. Isso é bem observado, por exemplo, o Dexter. Tem muitas pessoas que gostam dele. A própria delegada, ele captando a delegacia de polícia, meio que quer ter um afer com ele. Ela torce a favor dele, então ela apoia ele. Como esses psicopatas sabem que eles vão ser apoiados, que as pessoas no meio social deles, por não conhecerem quem eles são de verdade, acabam apoiando eles, elogiam eles. São pessoas vistas como modelo, né? Siga aquele cara. Esse tipo de reforço e elogio constante aos ouvidos de uma pessoa com transtorno social, principalmente se ela for uma pessoa narcisista, criam na cabeça dela a ideia de que ela é muito boa, que ela merece ser elogiada, portanto, aumenta mais ainda a confiança. Quarto ponto, o status ou a posição de poder liderança. Basicamente, os psicopatas têm ali uma facilidade para escalar o comportamento de liderança. Eles podem começar num grupo e ir usando as pessoas ao redor deles para conseguir subir, ganhar promoções, ganhar cargos e assumir uma posição de liderança e de autoridade. Uma vez nessa posição, eles têm extremo prazer em experienciar a submissão alheia. Eles acabam usando isso mesmo para carimbar a imagem de que eles são pessoas superiores. Então é comum você ver uma pessoa que tem transtorno social, um psicopata, humilhando outras pessoas em público. E essa sensação de ver outras pessoas sendo humilhadas reforça mais uma vez a ideia de que ele é superior e, consequentemente, a confiança aumenta. E por último ponto, já que a gente está falando de pessoas que são psicopatas e possuem aí um histórico delituoso, histórico de crimes cometidos. O maior foro histórico, mais confiante esse psicopata fica. No caso de João de Deus, um dos maiores psicopatas criminosos em série aqui do Brasil, ele estava ali, se eu não me engano, há mais de 40, mais de 50 anos cometendo os mesmos crimes e nunca tinha sido pego. Então a confiança desse cara era inabalável. Ele praticamente se sentia um deus. Então quanto maior for o histórico de atos delituosos, atos ruins, atos cruéis, mentiras contadas e que deram certo no passado, maior a chance desse cara ser muito confiante, se sentir extremamente inabalável e assim se sentir um deus. E vai ser levado neste momento para o complexo prisional em Aparecida de Goiânia. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui se você ainda não for inscrito, que me ajuda pra caramba. Clique em gostei também. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou-se! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho